Mais um vídeo aí pro canal do Norte, hoje eu tô aqui no centro de Biporã Na praça central de Biporã E tem um amigo meu aqui, o Wagner, lá da Barra do Jacutinga Que é um produtor rural E eu vou conversar um pouquinho com ele aí Bom dia Wagner Bom dia, tudo bom? Hoje você trouxe as suas verduras aí pra... Hoje eu trouxe as verduras pra vender, né? É, né? Lá da Ibi Horta Lá da Ibi Horta Mostra um pouquinho aí pro pessoal daqui do Biporã, Wagner É, se eu não faço a tudo Olha aí pessoal Vocês que acompanham o canal do Norte aí É, eu fiz um vídeo aí com o Wagner Lá na Barra do Jacutinga Se vocês quiserem ver aí a plantação de verdura dele Vocês veem o vídeo lá no Youtube, lá no canal do Norte E hoje ele trouxe já a produção pra vender aqui, né Wagner? É, tamo aí na luta Verdura bonita, gente, de qualidade Isso aqui é o almeirão, né Wagner? Almeirão Alfaça americana Rúcula Rúcula Alfaça minosa Ovo Tudo fresquinho, pessoal Tudo fresquinho, colhido na água Aqui na nossa cidade É que tem espaço pra todo mundo, né? Cada um Os agricultores aí Os microagricultores, né? Os pequenos agricultores, aliás Também tem espaço de vir aqui com o carro Dar uma paradinha Tem que vender seus Suas hortaliças, né? Né? E o pessoal daqui do Biporã é muito bacana nessa parte aí, né? Mas é... O Wagner tá começando agora, né pessoal? Ele, na verdade, tem a propriedade lá Mas ele já tá com esse projeto aí, né Wagner? Sim E vende lá também, né Wagner? Vendo lá na igreja, na estrada, né Ele mora o pessoal Ah Ele mora aí de frente à congregação, né? Lá na Barra do Jacutinho, ó Puxa aí Wagner Mostra aí Isso aí é mandioca De primeira, gente, olha Tem mandioca também Isso aqui você vende por quilo, né? Caixa Ah, vende por caixa É, essa é uma encomenda Ah, essa aqui é encomenda, pessoal R$35,00 a caixa R$35,00 a caixa Dá uns 18 quilos limpo É Ah, tá Beleza, Wagner Mas é isso aí, Wagner Vou mostrar um pouquinho da feira ali E... Mostra mais um pouquinho aqui Tem alface aqui, ó Vou mostrar o ar aqui, ó Tomate também, né? E... Ô Wagner, é isso aí, cara Boas vendas pra você aí Obrigado, Deus abençoe Pedir pra população de Biporã Dar um apoio pro Wagner aí Porque se não tiver apoio da população É muita gente que produz hortaliça, né? Mas tem que dividir aí, né? O pão com todo mundo O pão com todo mundo, né? E eles trabalham aí São empenhados nisso Vocês podem assistir o vídeo aí no YouTube aí Que vocês vão ver aí a propriedade deles aí, né? Muito bacana Ô Wagner, fica assim, cara Vou mostrar um pouquinho da feira livre aí Boa sorte Pra você aí nas suas vendas Continuando o vídeo aí pro canal do Norte Aqui eu tô aqui na feira livre Aqui no centro de Biporã Vou mostrar um pouquinho da feira Hoje é o dia de domingo Dia 11 de setembro 2022 Tudo bom, Dival? Mostrar um pouquinho aqui da feira livre O pessoal vem comer um pastel Ô Zé, tudo bem? Comer um pastelzinho aqui Tem frutos pra vender aqui Pessoal jaca, né? O pessoal vende queijo também Bom dia Quanto que é um queijinho aí? Tá 15 e 25 15 e 25? É, beleza O pessoal vendendo aí Pimentão, cebolinha Feira livre aqui de Biporã Canal do Norte O pessoal vende tudo aqui É tudo O pessoal daqui da região mesmo, né? Produtores rurais aqui Ó o homem que dá Mais famoso do YouTube aqui Tudo bom, Aristeu? Fala, meu joão Aristeu também Prestigia a feira aqui A feira livre Ô Aristeu Agora a gente vai combinar Um horário aí Pra fazer o podcast A hora que você quiser, meu querido Tá bom? Hoje eu vou filmar a cavalgada O pessoal vai fazer a cavalgada, né? A hora que você quiser Você me dá um toque aí A gente vai lá E acompanha o Aristeu aí No YouTube Como é que é, Aristeu? Manual do Aristeu Manual do Aristeu Esse homem aqui Tá fazendo sucesso aí No Brasil inteiro Aristeu, a gente Esse é o Aristeu Obrigado Valeu Mostrando um pouquinho Da feira livre aqui Aristeu Valeu A gente vai fazer A sua entrevista aí Beleza? Tá Operação Muito bom, Chico Ô Divar Pobão aqui, né? Beleza Só um abraço Um abraço Inclusive ele foi Juiz de futebol, né? Sim O Juiz de futebol Da Liga de Londrina É isso aí Canal do Norte Mostrando também As curiosidades Daqui da cidade Só vende tudo Aqui, ó Repolho Couve Rabanete Gostar um pouquinho Isso aqui, pessoal Isso aqui é beterraba Vem pra feira livre aqui Fazendo uma matéria Com o Canal do Norte Vai vender mais, viu? Mostra aí no canal Vai vender mais Quanto é que tá o rabanete? Isso aqui o rabanete tá com Cinco Cinco reais, pessoal Isso aqui é rabanete, ó Mas Isso aqui tá certo? Sete reais É beterraba Cinco Isso aí é rúcula, né? Rúcula, cinco Quanto é que tá o couve? A couve tá três e cinquenta Três e cinquenta Tá três reais Três reais, pessoal Feixinho de couve aqui Quem gosta de um couve Essa alface Essa alface Essa alface Que tá quanto? Essa alface tá dois e cinquenta Cada pezinho, né? Ah, tá Mostrando aí, pessoal Como é que é o nome do senhor? Esperdito Esperdito Vem prestigiar, pessoal A feira aqui Prestigiar a feira aqui Vem de limão também Limãozinho rosa aí Caipira Quanto é que tá o limão aí, companheiro? Três reais Três reais Aí, pessoal Uma dúzia é três Duas é cinco Duas é cinco? Uma dúzia é três Duas é cinco Uma dúzia é três Duas é cinco, pessoal Limão rosa Quem gosta de usar Pão saladinha Fazer um suquinho Delícia aí Algumas regiões Chamam de limão cravo Vamos continuar no vídeo aí É, mas tem região aí que chama de limão cravo É, lá no sul, lá em Curitiba, lá É rosa, né? É isso aí Continuando aqui O pessoal vende tudo aqui, gente Antesanato Aí, tapetes Coisa linda aí Mulherada que adora, né? Comprar aí Tapetes, né? Oi Você que tá vendendo esses tapetes aqui? É Mas tá aí pra mulherada aí, né? É o canal do norte, né? Tá fazendo um vídeo aqui Mostrando pro pessoal do Brasil e do mundo Legal, legal E fala um pouquinho De seus tapetes aí Então, os meus tapetes Eles são fabricados Eu mesma que fabrico eles, né? Aham E são de retalhos, né? Você compra os retalhinhos, né? Você monta eles Pecinha por pecinha, né? Aham E a gente faz com muito amor e carinho aqui, né? Quanto é um jogo desse aqui? Pra mulherada aí que tá em casa aí? Sai 25 reais o joguinho Olha aí, pessoal 25 Esses outros aqui também o mesmo preço? Esses aqui é 30 reais Esses avulsos assim é 15 reais, né? Tem bastante modelinho Bastante cor O pessoal usa no que? Na sala, banheiro, é? Sim O pessoal gosta muito de colocar na sala Na porta da entrada da casa No banheiro, né? Certo Aham Bacana Um pouquinho de cada coisa aqui da Feira Livre Aqui, né? A gente é morador daqui Mas a gente quer dar uma força também O pessoal daqui, né? Tudo bom Mostrando, hein? Tá? Tudo bom Boas vendas aí, tá bom? Tchau, tchau Tá O pessoal vende aqui de tudo aqui, né? Tem mais artesanato aqui também Vocês mesmo que faz Artesanato, né? Isso aqui é de crochê Eu não entendo muito, né? Você que faz? Também Mas a gente faz O canal do norte Da nossa cidade mesmo Pro Brasil e pro mundo aí Nossa É Aqui são os artesãs de Bipurã Isso, os artesãs de Bipurã, gente É uma amostra A gente tem um espaço ali perto da Fundação Cultural Ah, tá Aí a gente tem uma loja que tem outros Ah, pode ir lá então Dá uma passada lá Tem algum telefone pra contato? Tem esse daqui, ó Fala aí, fala ele aí pro pessoal 984838411 Esse é o WhatsApp também, irmão? Também Pede de novo, por favor 984838411 Fala com quem? Pode falar Qualquer artesão ali Vai atender o telefone Ah, então tá bom E pode ir lá pessoalmente também Pode ir lá E a gente também tem o Instagram Que é o Centro de Artesanato de Bipurã Ah, tá Beleza, né? Então Tem duas novidades lá Deixa eu filmar o cartãozinho aqui Porque aí quem quiser ver Já vê o cartão aqui, ó Né? Deixa eu ver se vai focar bem aqui E agora no Natal vai ter bastante Lembrancinhas pro Natal É, bacana Eu vou levar esse cartãozinho pra mim Boas vendas aí pra vocês, tá? Vocês vão pro Brasil inteiro aí E pro mundo Aí pessoal, vende feijão aqui, ó O pessoal do Nordeste Mostra muito também as coisas de lá Eu vou mostrar também daqui pra lá, ó Feijão Carioca, né? Muita variedade de feijão aqui, né? Mostrando um pouquinho aqui pro Canal do Norte Viu? Tempero, feijão, né? Legal Feijão de corda É, feijão de corda Isso aqui é o que mesmo? Azul? Esse é o azul O que que é isso aqui? É um tipo de feijão? Aquele feijão pra fazer doce Aquele doce em japonês Manjú Ah, é Feijão pra fazer doce, pessoal Aqui, né? Soja Até soja vende aqui, ó Né? Grão de bico, né? Quem não conhece aí, pessoal Pessoal do Nordeste aí pra cima Grão de bico isso aqui, ó Interessante aqui, né? Mostrando um pouquinho aqui pro Canal do Norte aí, viu? Isso aqui é o feijão bolinha vermelho, né? Quinze reais o quilo É, né? Uhum Beleza, mas é isso aí, né? Mostrando um pouquinho aqui da Feira Livre Continuando aqui, pessoal Vamos mostrando aqui O pessoal vende bastante coisa aqui na feira, né? Pães Ovos Né? Tudo bem? Eu vim caipira aí Aqui eu tô filmando pro Canal do Norte E daí, tudo bem? Isso aqui eu conheci, ele faz bastante tempo Trabalho no São Maia ainda Trabalho no São Maia, pessoal Agora me pergunte o nome que eu não vou saber falar Hã? Dedé Dedé, é, o Dedé E vende por doze esses ovos caipira aqui É, vende Quanto é a doze? A doze Vamos lá, quanto que é a doze? Como que é? A doze de ovo Doze Doze? É doze, pessoal A doze de ovos caipira aqui, né? Vai sair mostrando pro canal aí Tem um canal no YouTube agora Canal do Norte Beleza? Mostrando aí, pessoal Feira livre aqui de Biporã Quem gosta de plantas ornamentais aí, ó Moranguinho no vaso Já prontinho, já até pra consumir Muito bacana, gente Eu gosto de planta também, ó Bem pra cá, pra feira livre de Biporã Muito legal aqui, ó Umas raridades aqui Só também tem a banca de sal Aqui a barraca de salgados, ó Salgado seis reais, né? Peixe fresco Sardinha, sardinha cavalinha Dezessete reais o quilo, pessoal Esse aqui é o... Mandiuva? Mandim Mandim, né? É Pode erguinho aqui pra mostrar pro pessoal? Pode Vai, pessoal que acompanha o canal Isso aqui é o Mandim Isso aqui é pescado aí em Tibagi, não é? É pescado no rio Tibagi, pessoal Esse aqui sai quanto aqui, ó? Quinze Quinze reais Não, mas é bom pra vocês ficarem popular Pra vocês venderem mais, véi Tô aqui filmando pra vocês venderem mais Isso aqui é o Pacu, né? É Esse é o Pacu E esse? O pintado Nossa, olha quem nunca viu um pintado Tem gente que mostrar esse pintado aqui um pouquinho? Por favor, só pra mostrar pro pessoal aí de outras regiões Olha aí, pessoal Isso aí é o pintado Nossa, bacana Bacau E tal? Quanto é que tá o quilo? Trinta e cinco Trinta e cinco, pessoal Quem quiser vir adquirir um pintado aí e experimentar Vem aqui Conversa com eles aqui Vocês estão todo domingo aqui na feira, né? Isso aqui é? Lombari É o Lombarizinho, né? Quanto sai o quilo? Sai quinze reais Quinze Então, pessoal, vem pra feira livre aqui de Biporã Cascudo, né? É Quanto sai o quilo do Cascudo? Vinte e dois Vinte e dois, pessoal Isso aqui é uma delícia Pra quem gosta de consumir uma carne excelente de peixe Limpinho Cascudo É isso aí Canal do Norte Oi? Ele limpa o peixe E ele já limpando a hora aqui, ó Tá limpando ali a sardinha, né? É Essa sardinha é daquela mesma lá ou não? É É, né? Limpa, limpa sai quanto o quilo? Meio tremo É? Meio tremo Limpa Tá bom Beleza Obrigado aí, viu? Continuando nosso vídeo aqui, pessoal Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe esses vídeos Feira livre de Biporã Isso aqui é o pessoal que vende, ó Berinjela, né? Vende Repolho Bom dia Bom dia, isso aqui é brócolis, né? É Pode mostrar aqui? É Pode mostrar pro canal? Isso aqui é brócolis, pessoal Né? Isso aqui é o nabo, né? É É, né? Isso aqui é por quilo ou por peça? É É É Por peça Quanto saiu a unidade dessa aqui? Quatro Quatro reais, pessoal Unidade, né? Quanto vai ganhar? É isso aí Feira livre de Biporã Todos os domingos tem aqui, pessoal Né? Cafézinho torrado e moído na hora Bom dia Quanto é que tá o quilo de café? Café tá quanto? Café tá 20 mil e meio quilo Ah, é? Só meio quilo é 20 mil e 250 gramas é 10 Ah tá, todo domingo vocês estão aqui, né? Todo domingo, graças a Deus Canal do Norte aí apoiando os feirantes de Biporã Beleza? Vocês são daqui do mesmo de Biporã, né? Aham, beleza Boas vendas aí Obrigado O pessoal vende tudo aqui, gente O pessoal vende tudo aqui, gente O artesanato O queijo, né? Só ainda tá de manhã cedo Tem pouca gente Daqui a pouquinho enche aqui Não dá pra Nem pra Pra andar direito Mais uma barraca de peixe aqui O pessoal vende peixe aqui também Ó, Bartão Tudo bom? Isso aqui é um amigo meu, Varte Tudo bem, Varte? Agora você vai sair do Canal do Norte Tá? Tudo Eu tô fazendo um vídeo aqui da Feira Livre Aqui Mostrar um pouco no canal aí, né, Varte? Um pouco da nossa cultura aqui, né? Porque o pessoal mostra de fora A gente tem que mostrar o nosso também, né? Nosso valor, né? Nosso valor daqui Nossos agricultores Esperanças daqui, né? É isso aí, Bartão Prazer em te ver, junto Obrigado Esse aqui é um amigo da gente aí também É isso aí Eu vou mostrar um pouquinho Continuando aqui, pessoal Feira Livre Aqui de Biporã Vamos encerrando o vídeo aqui, pessoal Até o próximo vídeo aí Hoje eu mostrei um pouquinho Da Feira Livre aqui de Biporã, né? Da cidade que eu moro aqui Os amigos da gente que estão por aqui Frequentando aqui E vem pra cá Fazer uma visita aqui Na Feira Livre de Biporã E eu vou mostrar mais coisa aí, pessoal Se inscreve no canal E deixa o seu like aí E até o próximo vídeo